Oi meninas, tudo bom com vocês? Oi meninas também, é costume eu falar só meninas, mas enfim, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo eu quero falar sobre uma empresa, é uma empresa que eu estou fazendo parte e que eu tô gostando bastante, como eu tô gostando eu quero compartilhar com vocês, porque da mesma forma que eu gostei, que eu me interessei, que eu agora estou participando, pode ser que alguns de vocês também se interessem, né? Então tá, o nome da empresa em que eu estou falando se chama InovLive, é uma empresa que trabalha com perfumes, creme de pele, agora eu acho que já entrou, vai entrar ainda, eu tô um pouco por fora ainda, mas eu vou ver direitinho a linha de maquiagem, tem vários produtos, tem o ômega 3, tem vários produtos mesmo, bastante produtos e que são ótimos de qualidade. Então, o que eu quero falar hoje, essa empresa que eu tô, ela tem várias vantagens, entendeu? Mas eu não vou falar todas as vantagens que elas nos fornecem, mas eu vou falar apenas uma e que eu, sinceramente, eu gostei bastante, só essa eu já gostei muito. Então tá, essa vantagem que eu estou falando é sobre a porcentagem de vendas. Você, eu não vou falar o nome de algumas empresas, mas quem vende sabe e conhece. Você vende vários produtos pra poder lucrar 20%, né? É chato. Eu, por exemplo, eu estava vendendo alguns produtos pra alguns catálogos que era 20% de lucro e eu vendia, vendia, cansava, ralava vendendo esses produtos e não lucrava quase nada. No final do mês eu não lucrava nada. O dinheiro que eu recebia no final do mês, nem pra mim poder comprar algumas coisinhas na própria revista, não dava, entendeu? Então, agora que eu entrei na E9, eu tô gostando, você sabe, bastante, bastante mesmo por causa disso mesmo. Porque, olha, pra vocês verem, você compra produtos pra você mesma usar em casa e pela metade do preço. Isso pra mim é demais, gente, vocês não têm noção. Então, assim, todo... Esqueci até de mostrar. Esse aqui, ele não é um catálogo, só que esse catálogo aqui, ele não é o atual de agora, porque eu não tenho ele ainda. Olha só pra vocês verem. Aqui tá... Acho que dá pra ver, né? Aqui. Inove sua vida. Essa frase aqui é a verdadeira que eu simplesmente me apeguei a essa frase e eu agora, sinceramente, estou inovando e tenho muita fé que eu vou conseguir chegar nos meus objetivos com garra mesmo. Então, eu vou mostrar aqui alguns produtos. Olha só. Olha o ômega 3 que eu tinha falado, tá vendo? E tem também o Vita Dali, esse daqui. O ômega 3 é esse aqui, viu? Esse que eu tinha falado dele. E tem mais esse produtinho, mais esse e esse. Tem várias coisinhas. Ó. Olha só. E ainda tem mais... Ó, aqui é a linha do shake. Esses aqui são os shakes. tem de... Tem de chocolate, tem de... Ai, gente, a luz... A luz tá me atrapalhando um pouquinho, mas eu vou falar aqui. Tem de chocolate, tem o de morango, tem o de doce de leite, tem o de milho. O de milho... Gente, o de milho vende demais, demais mesmo. Tem esses aqui, né? Então, aí, aqui... Tem os perfumes. Olha, aqui é as amostrinhas. Que a gente comprando o kit, o kit inicial, vem essas amostrinhas. A bolsinha de amostrinhas. Aqui tá alguns perfumes. O perfume feminino, o perfume masculino. Aqui tá o creme de pele. Esse aqui... Esse aqui, gente. Eu tenho esse daqui. Simplesmente eu amei. Pensa num creme cheiroso. Eu gostei muito, muito mesmo. Ah, tem também... É... Esse aqui, ó. Esse aqui é um gel dental. Ó. Ele é... Ele é natural. Faltando, meninas. Eu tava falando do gel... É... Do gel dental. É... Esse gel é incrível. Incrível mesmo. Até criança pode usar. E se a criança... É... Pera aí... Se... E se ele for ingerido pela criança acidentalmente, não tem perigo nenhum. Porque ele é 100% natural. Eu vou mostrar aqui também o perfume em aerosol. O primeiro perfume em aerosol do Brasil, meninas e meninos. Esse perfume é incrível. Fixação incrível. Tem também... O energético que tem o nome... Pressão. Pressão por quê? Por causa de Thales Roberto. Olha ele aqui. Thales Roberto também. Está na Inove Life nos ajudando. E é isso, meninas e meninos. Quem gostou... É... Dá um gostei aí no vídeo. E é isso. É... Quem quiser participar da Inove Life, é só entrar em contato comigo. Eu vou deixar meu WhatsApp embaixo. E é isso. Um beijo pra quem gostou. Pra quem não gostou. Simplesmente não posso fazer nada. Mas vocês que estão perdendo. Porque essa empresa é incrível. É incrível mesmo. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E aí